Olá queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. E você é o nosso convidado especial. Eu estou muito feliz por poder estar estudando com você, estudo após estudo. Louvado seja Deus por sua fidelidade. E se você veio a primeira vez, eu quero lhe dizer que nós podemos mandar para sua casa gratuitamente todos os estudos que você perdeu, um por um. Você vai receber cada detalhe, cada coisa que você precisar saber, pela graça de Deus que está na palavra do Senhor, vamos estudando juntos, tá bem? Mas não antes sem orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos abençoe ao abrirmos a Santa Palavra de Deus agora. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te imploro que o Senhor nos abençoe agora com a sua bondade, com o seu poder, com o teu Santo Espírito. Queremos entender a tua palavra, queremos saber o que diz a tua Santa Bíblia e usar em nossa vida e te obedecer. Em nome de Jesus Cristo, aquele que está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, de quem dependemos, oramos e agradecemos. Amém. Vamos então abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, agora no livro de Daniel, aquele livro que estamos estudando. Ao estudar o livro de Daniel, eu quero que você abra especialmente no capítulo 7. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O que especialmente o chifre pequeno disse que mudaria, tentaria mudar? Abre lá em Daniel 7, verso 25. Vamos ler juntos. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Queridos, vocês perceberam isso? Mudar os tempos e as leis? Isso não é coisa simples, isso é coisa séria. Qual foi a última vez que você leu detidamente e com atenção os mandamentos de Deus? A lei de Deus. Vamos olhar, por favor, lá em Êxodo capítulo 20. Eu quero analisar com vocês. Eu sei que nesse estudo nós já olhamos outras vezes, nós já estudamos, mas eu gostaria que você visse a seriedade da vontade do nosso Deus por ter nos entregado esse tesouro precioso, que é a sua lei, a maneira correta que ele espera que nós vivamos. O nosso comportamento, a nossa ação. Vamos ler, achou? Êxodo capítulo 20. Veja do verso 3 em diante. Diz o seguinte, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Queridos, não ter outros deuses significa não colocar nada no lugar que deveria ser colocado Deus. Por exemplo, às vezes nós deixamos um carro ser o nosso Deus. Nós permitimos que uma pessoa, um desejo, uma situação seja colocada no lugar de Deus e nós ficamos tão envolvidos com aquilo que Deus é esquecido. O que será que pode existir na nossa vida que está tomando o lugar do Deus eterno? Você já parou para pensar nisso? Vamos ver o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Está no versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, o que é isso? Algumas pessoas têm falado conosco, têm nos procurado e dito. Mas, Maísa, eu não adoro as imagens. Eu tenho as imagens para me lembrar dos seres celestiais. O Senhor Deus disse que nós não devemos ter nenhuma imagem, nem esculpí-las, nem guardar, nem encurvar-nos perante elas. Isto é transgressão do segundo mandamento do Senhor Deus. Isso é coisa séria. O que diz o outro mandamento? O próximo mandamento terceiro está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Eu quero lhe dizer uma coisa. Existem pessoas, existem nações, que no momento em que estavam tomando o nome de Deus, no momento em que iam falar o nome de Deus, eles faziam silêncio. Os copistas do tempo antigo, toda vez que iam escrever o nome de Deus na Bíblia, o nome do Senhor, eles usavam uma pena diferente para mostrar o respeito que possuíam, que sentiam em relação ao nome de Deus. Hoje em dia, o nosso povo, os nossos filhos, as pessoas relacionadas à nossa vida, estão tão mudados, tão degradados, que usam o nome de Deus em piadas, em programas humorísticos, em coisas vãs e fúteis, de maneira que nós tornamos o nome de Deus pior do que o nosso mesmo. Já parou para pensar nisso? Isso é transgressão de um mandamento. Olhe avante o próximo mandamento, o mandamento que está no versículo 8. Lembra-te do dia do que? Do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está para dentro das tuas portas. Pois em seis dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo no que neles há. Mas no sétimo dia descansou de sua obra. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que coisa interessante. Aqui é claro em falar do mandamento do sábado. No nosso próximo estudo, nós vamos entender por que as pessoas e as religiões cristãs guardam o domingo. Você precisa entender a razão do por que eles fazem assim. Será o nosso próximo estudo. Você precisa ter isso na sua consciência de forma clara e para que você possa tomar uma decisão. Mas o mandamento do Senhor originalmente diz claramente a respeito do santo sábado. Três coisas Deus fez com relação a este dia. Deus disse que abençoou, descansou nele e santificou. Se tem algo que Deus santificou nessa terra, foi o dia de sábado. Interessante, não é? Agora veja o outro mandamento próximo. Aqui você encontra o mandamento quinto no verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Querido, querida, o fato de dizer para nós honrarmos pai e mãe abrange uma série de situações no nosso mundo atual, na nossa sociedade. Uma certa vez eu perguntei para um amigo meu que havia voltado de um país de primeiríssimo mundo. O que foi que você viu de bom lá naquele país? A resposta dele foi, Maísa, o mais interessante foi a maneira educada com que os pais obedecem os filhos. Já pensou que coisa séria? Hoje em dia os pais estão obedecendo a vontade dos filhos. Eu quero falar algo para vocês, pais queridos. Vocês devem ser a orientação segura que seus filhos devem ter. Vocês devem ditar qual norma de vida seguir. Porque hoje em dia existe essa inversão tão grande de valores. Os valores passaram a ficar tão mudados, o que era certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. Então hoje em dia um filho se sente na liberdade de ditar normas. Isso é coisa muito séria. Os pais foram colocados nessa terra no lugar de uma autoridade tão séria que eles devem lembrar a autoridade divina. O próximo mandamento, que é o mandamento número 6, diz não matarás. Entende perfeitamente que esse mandamento não foi abolido de forma alguma as pessoas que já tiveram em sua família alguém que foi assassinado. É tão sério isso é a situação. Quem diz que a lei de Deus foi abolida é de certa forma culpado pela transgressão destes mesmos mandamentos. O outro mandamento diz não adulterarás. Este mandamento é um mandamento muito sério. Nós vemos a transgressão deste mandamento estampado em outdoors na rua, nos locais onde passamos, nas bancas de revistas, em lugares como os cinemas, as casas de espetáculos deste mundo, onde se encontram pessoas adulterando de várias maneiras, de diferentes formas. Eu quero dizer algo para você. A sexualidade o Senhor Deus deixou como uma grande bênção para a humanidade, como uma bênção preciosa. Mas Satanás conseguiu fazer com que a sexualidade se transformasse numa maldição. Quando o sexo é feito de maneira errada, quando se consegue trabalhar em cima dele como adultério, aí sim ele se transforma numa maldição. Queridos, não adulterarás. Foi a vontade do Senhor Deus para que você, sua família, para que seu relacionamento amoroso seja feliz. Avante. Não furtarás. É o mandamento número oito. Também entende que esse mandamento não foi abolido quem volta com seu salário suado do mês inteiro e é assaltado por alguém. Deus jamais aboliria algo que ele está fazendo com que segure, seja a segurança da sociedade. O outro mandamento, o nono, diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Daqui um tempo nós vamos estudar algo muito sério. Dentro de uns quatro ou cinco estudos nós vamos ter a orientação clara de Deus sobre o que ele pensa, sobre a nossa atitude e o dom de falar. Dizer falso testemunho contra alguém é se tornar testemunha ou comentar algo que hoje em dia é tão normal e tão simples. A fofoca. Você já ouviu falar disso? Você vê como nós todos estamos envolvidos, o mundo de hoje envolvido na transgressão aberta do nono mandamento de Deus? Que diz para nós não levantarmos falso testemunho contra ninguém, aliás eu quero lhe dizer algo. Falar mal dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado e pecado aberto. E o Senhor Deus vai destruir quem trouxer contenda entre os irmãos. Ele diz que abomina esse tipo de situação. É muito sério nós tirarmos da vida de alguém a liberdade de ele continuar com seu nome limpo, com sua reputação limpa. E o último mandamento está no versículo 17 do capítulo 20, diz Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Queridos, isso é seríssimo. Isso faz muita diferença na nossa maneira de ver e entender as coisas. Eu vou lhe fazer uma pergunta sincera, verdadeira, para que você possa me responder e me fazer compreender qual é a tua maneira de pensar. Você crê que estas leis justas, da maneira como são, foram mudadas? Consegue imaginar que estas coisas que asseguram a mim e a sua felicidade, que asseguram nossa comunhão, que asseguram nossa maneira de pensar e de agir, nossa maneira de adorar, que envolvem nossa adoração. Estes mandamentos, estas palavras claras, que asseguram nossa família, que asseguram nossos negócios, que asseguram enfim a nossa vida inteira, nosso comportamento, nosso caráter, foram abolidos? Abolidos? Abolidos ainda, alguns dizem, pelo Senhor Jesus Cristo? Imagine algo assim, nesse tipo de posicionamento, Jesus, o Filho de Deus, aboliria aquilo que o Pai, Ele próprio fez? É muito sério e eu tenho que lhe fazer algumas outras perguntas. O que a Bíblia chama de pecado? O que é pecado? Vai na sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 4. Vamos juntos, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 3, verso 4. Vamos juntos, para que você possa entender o que a Bíblia chama de pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei, pois o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Se a Bíblia chama de pecado a transgressão da lei, como ele mesmo aboliria aquilo que nos mostra o que está errado? Aonde na Bíblia também encontramos um negócio interessante? Como se percebe que alguém pecou? Abra a sua Bíblia em Romanos, rapidinho, capítulo 7, verso 7. Romanos, o livro de Romanos, você veja capítulo 7, verso 7. Romanos dá uma abertura muito clara para você e para mim do que é, que significa, o que é que faz a gente entender o que é pecado. 7, 7. Vamos juntos? Sabe o que significa lei? A lei é que mostra onde você está errado, aonde você precisa mudar, o que você precisa fazer para agradar a Deus e melhorar a sua vida. A lei é necessária porque ela esclarece a nossa posição, a maneira como devemos viver, o que Deus espera de nós. Compreendeu? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pelo que somente o cristão pode ser purificado. Aí algumas pessoas podem dizer, ah, Maísa, você está sendo legalista. A lei não tem toda essa importância. Ah, não tem? O que a Bíblia nos disse? É claro que nós só podemos ser purificados através de Jesus. Abre lá sua Bíblia em 1 João. 1 João dá essa certeza para nós. 1 João capítulo 1, verso 17. Faça isso para que você possa ver que não existe, a lei não purifica ninguém. Ela existe para um fim especial. Ela não pode ser transgredida porque foi feita pelo próprio Deus e a transgressão nos leva ao pecado. Mas dê uma olhada quem é que é capaz, quem é que é capaz de nos purificar. Vai lá, São João capítulo 1. Dê uma olhadinha. E o verso é o 1 João 1, o verso 7. Olhe bem. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Quem nos purifica é Jesus. Mas o que nos faz saber onde estamos errando é a lei de Deus. Para que nós entendamos que estamos em pecado, é preciso que alguém diga, isto é pecado. É preciso que alguém nos informe e nos mostre o que é. E Deus deixou sua lei para isso. Para que nós possamos andar da forma correta. Compreende? Isso é importante para que você tenha clareza ao conversar com seus amigos que dizem, não se importe com isso. E ao não nos importarmos com a lei, se afrouxam os nossos alicerces. Entende? Continue. Olhe bem. Por qual ato de amor de Deus as pessoas podem ser salvas? Vai em Efésios, capítulo 2. Vai lá no livro de Efésios. Capítulo 2, verso 8 e 9. Por qual ato de amor as pessoas podem ser salvas? 2, Efésios 2, versículo 8 e 9. Olha que bonito. Você entendeu isso daqui? Quando as pessoas dizem assim, mas eu não guardo lei porque eu sou salva pela fé e pela graça. Queridos, ser salvo pela graça é fazer isso que está escrito aqui. Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10. A maior parte de nós só leu o versículo 8 e 9, não leu 10. Vamos ler juntos de novo? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ótimo. Agora continue lendo. Não de obras para que ninguém se glorie. Não são minhas obras que me salvam. Elas mostram o quê? Veja o verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo para o quê? O que diz a sua Bíblia? Para as boas obras. Olha que interessante. Veja bem. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus criou a maneira correta de viver e nos mostrou qual é a maneira certa que temos que viver, queridos. Isso faz toda a diferença. Então os versos que são usados para chegar a nos dizer, a nos fazer compreender uma coisa que Deus nunca disse. Deus nunca disse que sua lei seria abrogada, seria tirada do espaço onde os seres humanos deveriam viver e serem julgados. Porque ele sabia o quanto nós precisamos dela para ter a certeza de como viver, do que seguir. Mais uma pergunta para você. Com que palavra Deus inicia o quarto mandamento? Eu quero que você pense a respeito disso. Dê uma olhadinha para mim, por favor. Vai lá na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Dê uma olhada, por favor, para que você possa compreender. Êxodo capítulo 20. O que diz ali? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te. Por que lembra-te? Qual era a intenção de Deus? Se lembra-te porque sabia que nós esqueceríamos. Não é verdade? Isso faz toda a diferença numa compreensão séria. Agora, por que é que o chifre pequeno disse que poderia mudar a lei de Deus? Baseado em que autoridade? Autoridade de quem? Com que tipo de poder ele faria isso? Nós já estudamos em vezes passadas que a autoridade que foi dada ao chifre pequeno não foi a autoridade de Deus. Se Deus não permite que sua lei seja mudada, se Deus criou a lei para que nos mostrasse que tipo de atitude nós devemos tomar na vida, aonde andar, onde não andar, o que fazer e o que não fazer, que nos mostra onde estamos pecando, porque quem não tem a lei não sabe onde está errado. Pense bem, se uma pessoa está andando num país sem conhecer as leis deste país e de repente comete uma infração que aquele país não permite, se ela não sabe a lei ela não é culpada. Compreende? Assim é com relação aos seres do céu. Nós estamos vivendo dentro das leis do céu ou não somos cristãos? Os cristãos recebem esse nome porque seguem as pegadas de quem? De Cristo. Recebem o nome dele porque seguem o reino de Cristo. E no reino de Cristo as leis são as leis de Deus é que comandam, é que regem. Não é interessante ver isso? Vou lhe fazer mais uma pergunta. A religião do Antigo Testamento era legalista? Você acha que sim ou não? A religião do Antigo Testamento. Algumas pessoas falam, ai, Maísa, mas a religião do Antigo Testamento era tão legalista? Abra sua Bíblia no livro de Miquéias. Miquéias é um pouquinho para frente de Daniel. Miquéias, capítulo 6, verso 8. Eu quero que você veja que coisa interessante. É legalista a religião do Antigo Testamento ou não? Eu vou ler uma parte do Velho Testamento. Miquéias, capítulo 6, verso 8. Você entende que esta é o centro da vontade de Deus? Por isso que ele fala não. Atrás de todo não de Deus existe uma benção. Uma benção para você, em primeiro lugar. E também uma benção para todas as pessoas que vivem ao redor de você. Incrível, não é? Agora eu quero comentar uma coisa com você. Essa questão do novo nascimento, essa questão que o pessoal fala, não, com a pessoa que nasce de novo, não precisa estar guardando a lei de Deus. Será que não precisa mesmo? Será que é realmente isso que Deus está querendo dizer? Será que o novo nascimento já existia no Antigo Testamento? Vai na sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel um pouquinho antes de Daniel. Olha aí, Ezequiel capítulo 36. E dê uma olhada no que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Pessoas renovadas. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Aliás, é um dos meus versos preferidos, prediletos. Dá uma olhada comigo. Dar-vos-ei um coração novo. Você entendeu isso daqui? A questão do novo nascimento já existia no Velho Testamento. E Deus sempre dizendo, eu vou colocar um espírito novo, um coração novo. Que você trabalhe com esse espírito novo de forma que tenha prazer em servir as minhas leis. Olha que coisa boa. Louvado seja o nome de Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus, sua lei, seu plano, muda? Sim ou não? Vamos deixar Jesus responder e depois eu quero que o próprio Jesus responda. Vai lá em Mateus 5. Mateus 5 pode responder isso pra você de forma bem clara. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas? Não vim para destruí-los, mas vim para cumpri-los. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que seja tudo cumprido. Até que o céu e a terra passem. O céu e a terra já se passaram? Não, de forma alguma. Queridos, Jesus não mudou lei alguma. Graças a Deus. Esses versos que comentam a respeito da graça de Deus, também dizem que nós somos salvos pela graça. Isso é verdade. Nós somos salvos exclusivamente por Jesus. Mas a obra, as obras que fazemos, mostram quem é que nos dirige. Aquilo que fazemos mostram quem é que está no comando de nossa maneira de pensar, de nossa existência, de nossa maneira de viver. Vai na sua Bíblia em Malaquias 3, 6. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Vai te indicar se Deus é capaz de mudar. Se Deus muda de alguma maneira. Se o Senhor Deus faz isso que as pessoas dizem que Ele faz. Veja, Malaquias capítulo 3, verso 6. O que a tua Bíblia diz? Eu vou ler com você. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Queridos, queridas. Há algo grandioso dentro dessa perspectiva que precisamos entender. Nosso Deus é um Deus justo, sábio. Ele tem sua maneira de agir, uma maneira clara, verdadeira, aberta, transparente e uma maneira correta de agir conosco. Ele colocou de forma clara e simples, sem precisar de várias páginas, a constituição do seu reino, que é a sua lei. O inimigo de Deus, no desejo de fazer com que os seres humanos pequem, espalhou pelo mundo inteiro, que após a morte de Jesus, as leis foram cravadas na cruz. No nosso próximo estudo, você vai entender que lei é que foi cravada na cruz. Se existe alguma lei que foi cravada na cruz, e nós já sabemos que a lei de Deus é eterna, que Deus disse que ele não mudou, como? De que maneira que nós podemos entender essa situação? Se a lei de Deus não mudou, e o próprio Jesus disse isso, qual foi a lei que foi cravada na cruz? Se é que existe uma lei que foi cravada ali, a Bíblia tem que explicar, porque a Bíblia não se contradiz. E você precisa entender essas verdades para que não seja enganado pelo inimigo de Deus. Desde o céu, o inimigo de Deus odiava a lei do Senhor. Ele já não queria que as pessoas andassem, ele foi o primeiro que pecou, o primeiro transgressor da lei de Deus. O primeiro homicida, o pai da mentira, todas as coisas que Deus não gosta, foi ele que fez a primeira vez. E ele gostaria muito que você fizesse isso também. Ele queria ver a humanidade inteira envolvida nessa desgraça. Querido, querida, tome uma posição em nome de Jesus. Refaça com sua família todos os alicerces daquilo que você acredita. Comece a repensar sobre as coisas que você acredita que eram boas, sobre sua maneira de divertir-se, a maneira de vestir-se, a maneira de se alimentar, a maneira de pensar, a maneira de se propor com relação ao futuro. Isso tudo decide de que lado que estamos. Quem é que é o nosso Deus, quem é que nos dirige? Nosso Deus tem mais para a sua história e para a minha. Nosso Deus deseja que a sua vida seja uma benção completa, não somente para você, mas para todas as pessoas com quem você convive. Quem acredita no que Deus acredita, vive uma vida feliz, vive uma vida de paz, vive uma vida de sossego. E é isso que eu quero que você viva. Comece a ter uma série de problemas externos, porque o inimigo não deixa essa pessoa judia, fala mal, arruma calúnias, sofrimentos mil. Mas dentro do coração fica em paz, fica bem e é isso que Deus quer para você. Eu quero orar com você e sua família agora, para que você firme o seu coração nessa verdade. Para que você tenha certeza do que é que você crê e para onde você está caminhando, em direção ao que você está indo. Que Deus tenha misericórdia de você, que te ajude a tomar a decisão. No próximo estudo não se esqueça, nós vamos entender qual foi a lei que foi cravada na cruz. Nós agora vamos orar, eu vou orar com você, vou pedir a Deus que te abençoe. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai Santíssimo Senhor, muito obrigado por criar a legislação do céu. Esta Senhor Deus que é a tua santa lei. Louvado seja o teu nome, nos dê poder Senhor Deus, porque o Senhor Jesus Cristo não veio somente nos salvar, veio nos dar poder para vivermos a vida que ele viveu, andar como ele andou. Em nome dele rogamos e agradecemos, te pedindo a benção para esta pessoa que está em casa, lançando esta oração para o lugar Santíssimo do Santuário Celestial, onde Jesus está por nós, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo. Amém. Amém. Amém.